Música Aqui no dia de campo da fazenda Araponga, nós na cobertura encontramos por aqui vários parceiros Um desses parceiros é a central Bela Vista e está aqui o Pedrinho para a gente bater um papinho e falar a respeito da importância de um trabalho como esse apresentado aqui no dia de campo de mostrar para os criadores do Brasil que é possível produzir uma carne de qualidade a partir da raça Nelore Isso é muito importante né Pedro? Com certeza, obrigado pela oportunidade meu amigo José Cunha Aqui em Loco a gente consegue enxergar o que o melhoramento junto com tecnologia está fazendo no rebanho nacional Então para a gente como propagador dessa genética que a gente só trabalha com congelamento de seme a gente consegue enxergar tanto no rebanho PO quanto comercial o que essas duas tecnologias ultrassonografia de carcaça e melhoramento genético consegue fazer na primeira geração já de diferente do que a gente esperou na criação do gado de corte todinho para ter a qualidade de carne que o pessoal espera Agora Pedro, a qualidade de carne é muito importante, mas é muito importante também lembrar que esse trabalho começa desde muito cedo na escolha do sêmen, na escolha do embrião, um trabalho genético que tem que ser feito com muito critério né? Com certeza, eu costumo falar com o pessoal da confraria que isso é uma mescla de tecnologias E qualquer uma delas, dos pilares que você abandonar, você não consegue chegar na reta final do negócio fazendo um animal bem feito Então tem a morfologia, tem avaliação genética, tem grupo de contemporâneo, tem avaliação de carcaça Então a gente aqui pode ver isso tudo unido num animal que com certeza vai render a pasto, vai render a campo, vai fazer bezerro pesado Mas esse bezerro também pode dar uma carne superior na grelha E para quem deseja adquirir essa genética ou trabalhar com essa genética, desenvolver esse potencial de produção de carne de qualidade Especialmente com a raça Nelore que é a raça mãe do Brasil Vocês tem touros lá na central que estão à disposição com essas características genéticas aqui da fazenda Araponga e também da confraria né Pedro? Com certeza, nós somos o maior prestador de serviço do Brasil, a gente congela sêmen de touros De todos os clientes terceiros que a gente chama, por exemplo da confraria da carcaça Seu Cláudio Godói, meu grande parceiro, todas as centrais E hoje tem uma gama muito grande de touros a serem escolhidos Eu só lembro o seguinte, faz seu foco na sua criação, na sua região Escolha bem seus animais e cole os frutos, que a tecnologia está pronta Certo, Pedro, olha só, para a gente finalizar a nossa entrevista Gostaria que você falasse um pouquinho a respeito do mercado de genética, de sêmen, de embriões Como é que está esse mercado, como é que ele está se desenvolvendo para 2022 O que dá para a gente prever aí? Olha José, o mercado está em franca expansão, assim como 2000, 2021 Aliás, 2020, 2021, 2022 a gente espera que seja cada vez mais forte Porque é uma tecnologia acessível a todos, é uma tecnologia barata Então não é uma coisa de outro mundo a inseminação artificial Nós, por exemplo, dobramos o tamanho da Bela Vista em dois anos Nós temos hoje capacidade para mil touros em coleta Congelamos 5 milhões de doses em um ano E a gente acredita, com o aperfeiçoamento da mão de obra Isso esteja acessível para todos, porque é uma tecnologia muito barata Tá certo, Pedro, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Canal do Boa Eu conversei com o Pedro Barnabé da Central Bela Vista Pedrinho, que é parceiro nosso lá do Canal do Boa E está sempre presente com a gente aí, desenvolvendo essa genética aí pelo Brasil Então olha só, você pecuarista de todo o Brasil Fica aí a oportunidade para você trabalhar com genética de qualidade E de repente produzir uma carne de qualidade Com certeza vai render isso aqui no seu bolso Que é isso que você quer, rentabilidade De Jaciara, no Mato Grosso, José Cunha 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 Mato Grosso, José Cunha